Abertura Canto direito no gol São Paulino Pensei que ele tivesse marcado a falta ali na minha lua Olha o contra-ataque, Paulinho descendo O Vieta chegando, Paulinho a chance Pode marcar o segundo, saiu certo, atrapalhou Cobrou e um gol Paulinho Depois de uma descida rápida Um contra-ataque veloz, insinuante A bola sobrou para o Paulinho O Zeta saiu Foi engatinha da traiola Paulinho em vantagem, tocou, borrou Praticamente a sua disposição Principalmente os cantos esquerdos quando entrou a bola Paulinho faz a festa Dentro da torcida do Santos Coloca o time da Vieta em vantagem no Morumbi Índio Saiu o cruzamento Pedro Paulo, olha o gol, olha o gol Ooooooo Ooooooo Ooooo 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 Se inscreva no canal. 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 Pau, 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 Paulinho. É dele a camisa número 9 do novo artilheiro do campeonato nacional. Pau, 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 Paulinho. Pau, 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 Paulinho. É dele a camisa número 9.